Veja só que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a... A saudade que mais dói é de um abraço não dado E o te amo não dito, te amo não dito, te amo não dito Você deixou fragmentos seus dentro de cada um de nós Seja dentro do vagão, no islam ou nas batalhas O silêncio fez ecoar a sua voz Tu se foi e ainda permanece aqui Seja como espírito, poeta e missi Você se eternizou ou se enraizou nos nossos corações Não dá pra acreditar que você se foi Mas no fim, cada um de nós tem suas razões É triste ter que assumir, deixar você partir Seguir seu rumo, seguir o rumo que tem que seguir Sem pensar no que fizemos pra não te ter aqui Tua voz vai parar pra sempre, em vida Tua arte jamais será esquecida Tua voz vai sair Uuuuuh!